GASTÃO! Passa-me também à frente A preta! Agora está preto, senão lá vai o cabeletor GASTÃO está aqui e tanto cabelo Isto aqui é bom! E agora GASTÃO? Bem, a quem está? Muito! Meu Deus! O que é que tu queres GASTÃO? Eu não consigo ter nada que ver Ah, foi por isso que a Tona cortou? Tu pediste para ela cortar? Eu pedi para ela cortar à frente A corromunha é difícil Assim, peixe de lado A corromunha é difícil? Olha agora ele está direitinho Só que tem esses rumões Olha! Está tudo direitinho Mãe, eu quero almoçar na mesa de vidro Não! Almoçóio! Não! Mas é jantar-se Jantar na mesa de vidro Porquê? É que és eu! Estes áudas! Estes áudas! Querias! Olha! Podes fazer assim um penteado Uma crista GASTÃO! Uma crista? Olha! Para este lado Até ficar Está a ver! Ok Tona! Agora pode cortar mais um bocadinho Agora pode cortar mais um bocadinho? Não! Já está muito curtinho Agora és chique Olha só! Claro! Tenho a tesoura à morna! Ah! Diz outra vez! Não! Eu vou ficar o tempo todo com dor de barriga E eu queria ficar em casa com o tempo todo com dor de barriga Mas como é que tu já sabes que amanhã vais ter dor de barriga? Eu sei! Como? Como é que ele vai fugir? Foste apanhado GASTÃO! É só que tu estás não a fazer rir! Estou-te a fazer rir porque tu estás a mentir! Não vou não mentir! GASTÃO ninguém sabe que já vai ter dor de barriga amanhã! Não! Não! Vais-te a como? A ser bandido! A ser bandido! Vai-te deitar seu bandido ao drabão!